Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você, direto do Assum, comprando os ingredientes para a receita de hoje. Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você, inclusive em dia de viagem a Paris. Ça, c'est Paris! É isso aí! Bom, nós vamos a Paris, inclusive, cenas absolutamente exclusivas da grande cantora norte-americana, Diana Kral, em Paris. Olha ela aí, que bonitona, hein? Nesse piano aí, você vai ver tudo no programa de hoje. Bom, e a receita é o porquinho de Paris. O porquinho de Paris. Sabe que a carne de porco, ela tem um valor fantástico, porque ela é saborosa, ela tem um custo relativamente baixo, né? E ela permite várias possibilidades. As variações são quase infinitas. Nós vamos começar o programa vendo justamente um... Vamos encaminhar o porquinho, que o primeiro momento é o seguinte. Açúcar na panela, olha só. Tudo aquilo, aquela facilidade que você pode fazer sem problema nenhum, né? Então, nós... Olha o açúcar. Açúcar na panela? É doce, Lobinho? Não, calma aí. Calma aí, que nós vamos chegar lá. Fogo na canjica. E nós temos que esperar que esse açúcar derreta lentamente. O fogo, veja que eu já escolhi... Não é o mais potente aqui, não é o Fórmula 1. O Fórmula 1 está aqui, ó. Aqui, ó. O Fórmula 1 é esse aqui, ó. É um fogo discreto, mas nós temos que lentamente dar uma derretida nesse açúcar. Rapidamente, olha aqui, ó. Quando ela fica com esse bronze de leve, assim, é o momento de colocar... Nós vamos colocando os pedaços da moranga lentamente aqui. Olha que espetáculo. Enquanto isso, olha só a Diana Krause. Que espetáculo. É, a panela aqui, a panela da Multiflom funciona uma barbaridade aqui nesse momento. Vamos acomodar essa aqui. Olha aqui. O açúcar por cima. Nós vamos botar depois um pouquinho de água de leve. Olha que a gente põe o açúcar por cima da moranga. E agora, um pouquinho de água. Olha aí. Um pouquinho de água de leve aqui, ó. E agora o fogo tem que fazer o seu trabalho. Mas e o porquinho? Onde é que anda o porquinho? Tá aqui, ele. Olha aqui. Nós vamos... Você pode escolher uma parte carnuda. Pode ser o lombinho. Pode ser a picanha. Pode ser, enfim. Qualquer parte do corpo, do corpo do porco, que você pode usar cortando em cubos. Olha aqui, eu já iniciei o trabalho aqui. Nós vamos cortar em cubos. É esse aqui. Pode ser cubos, assim, de bom tamanho, né? Não é um picadinho. São cubos, realmente. E aí, a segunda unidade... Como é que anda aqui? Olha só, hein? Lentamente o fogo vai fazendo o seu trabalho do caramelo. Nós temos que caramelizar essa moranga, né? Bom, e aqui nós vamos começar a preparação do nosso porquinho. E agora a segunda unidade. É, palmas para ele. O porquinho vai entrar em campo. Mas nós vamos querer... Olha aqui, ó. Vamos fazer um bronzeador nesse porquinho. Um bronzeador é um açúcar que nós vamos espalhar aqui, ó. Que vai dar uma leve derretida. Olha que espetáculo que vai ficar esse açúcar. E, em seguida, nós vamos com... Vamos deixar aqui. Olha que ele vai se criando ali. Quando ele começa a fazer assim... Olha, começa a se mexer. Parece que está vivo aqui. Ele lentamente vai se transformando. Olha ali, ó. Quando ele começa a suar assim, lá vai o óleo. Esse açúcar vai ser fundamental para dar uma dourada. Vai ficar bonitão. Tá? Então entrou o óleo. E agora os cubos. Os cubos do porquinho. Vamos para a panela. Por que do açúcar? Se vai ser doce o porquinho? Não. Olha aqui, ó. O açúcar, ele ajuda... Ele é um bronzeador. É, exatamente. Ele é o bronzeador do nosso porquinho. Olha aí. E agora aqui nós vamos mexer, dar uma mexida para que todo... Todo porquinho seja devidamente lambuzado. Palavra científica. Olha só o brilho, olha aí, ó. O porquinho segue em velocidade de cruzeiro, aquela velocidade que a gente gosta. E aqui, ó. Olha aqui. O processo avança aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos virar. Olha aqui, eu já dei uma viradinha aqui. Olha só como vai ficando caramelada. Um trabalho de paciência. Esse aqui é um trabalho de paciência que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Vamos, né? Vai virando. E esse aqui, olha aí. Ah, não. Ela quis escapar da virada. Não, não vai escapar, não. Esse detalhe é... A cozinha realmente... Olha, esse aqui já está virado. Ela já virou. E essa aqui, essa aqui não vai escapar da virada. Está virando esse aqui também. Essa aqui também vai... Então a cozinha tem esse encanto fabuloso de a gente ir cuidando, fazendo devagarinho as coisas. E termina, de repente... É aquela história do sujeito que faliu, né? E perguntam para ele, mas como é que as coisas aconteceram? Como é que fosse falir? Ele disse, olha, primeiro foi aos poucos, depois foi de repente. Aqui na cozinha acontece isso. A gente tem que cuidar, porque a coisa vai aos pouquinhos e daqui a pouco é de repente. Bom, então nós precisamos, para preparar o óleo na panela, o arroz e o arroz que eu uso... Será que eu preciso falar qual é? Olha aqui, espetáculo. O arroz Blueville. A gente corta aqui um pedacinho. O arroz branco Blueville. Esse arroz branco é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. O Blueville, olha só que espetáculo. Então, duas xícaras de arroz, quatro xícaras de água. Eu já botei assim, quatro xícaras aqui, para o pessoal... Você que está chegando agora, naquele mundo encantado da cozinha, sabendo. Então aqui nós vamos desligar o fogo. Fogo na canjica, já tem um pouquinho de óleo aqui. Olha, uma cebolinha. Uma boa dose de cebola aqui. Ah, eu não gosto de cebola. Não gosto, pula essa parte. Mas a maioria da população gosta. Então nós temos de cebola aqui. E eu adoro isso. Olha aí. Meu pai, de onde estiver, está me olhando e disse, pô, meu filho, quanta cebola. Mas é, pai, eu gosto. Tu não gosta. Tu não gostava, né, pai? Bom, então, a cebola, a gente tem que... Aí tem um detalhe muito importante. Não deixe essa cebola queimar. Deixa ela... Ela já, nessa mexida aqui, ó... Ela já vai... Quando ela começa a ficar brilhante, começa a dar essa fritadinha, ela já está deixando o sabor na base da panela. E é isso que nós queremos dela. Então, duas xícaras de arroz. Lá vai. E, ao fundo, Diana Crown. Isso é que é o espetáculo. Você preparar um arroz, todos os pratos aqui, com a nossa convidada de hoje, que é a Diana Crown. Ainda no programa de hoje, aproveitando essa... E, naturalmente, que esse show, essa música aí que você está ouvindo, é do show da Diana Crown em Paris. Porque, em homenagem ao nosso porquinho, nosso porquinho francesa, que tem tudo a ver... Olha aqui, ó... Então, vamos botar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal aqui, de leve, né? E, depois dessa fritada rápida no arroz e na cebola, lembra-se que foi duas xícaras de arroz. Dona Maria gosta de tudo, bem explicadinho. Tem gente que usa menos água. Ah, então... Aí... Não vamos brigar. Cada um tem o seu sistema. E eu já peguei aqui quatro xícaras, atualmente na sua cozinha, não precisa... Porque aí, a televisão é a imagem, né? Fica assim... Eu não ouvi bem, assim... Tocou o telefone... Chegou... Olha lá, tem quatro xícaras lá. Bom, agora... Tá na hora do intervalo, só um pouquinho. Eu não resisto esse arroz que tá se preparando aqui. Vamos dar um toquezinho a mais, né? Um arroz, legal. Vamos... Esse trabalho maravilhoso do Blueville, vamos ajudar dando o nosso toque. Olha só. Duas folhinhas de louro aqui, que vão dar aquele perfume maravilhoso acrescentado ao arroz. Bom, agora o fogo tem que fazer o seu trabalho nessas três unidades aqui. Então, intervalo. Como será que vai ficar esse porquinho francês, porquinho parisiense? Olha só. Com a música de Diana Kral, intervalo. Voltaremos. Quando você não tem o cartão na mão, tem Banri Saque Digital. É só entrar no celular, gerar o código e sacar em qualquer caixa eletrônico Banri Sul. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Dinheiro na mão, sem cartão.